Galera, um vídeo diferente aqui pro canal, ideia do Fredão, hein? Olha que o Fredão teve que garimpar pra conseguir achar haters, hein, cara? Olha só que legal, eu tenho pouca gente que me odeia, mãe. Você acredita nisso? Ah, eu acredito. Que tem pouca gente que te odeia? Não. Eu achava que não tinha ninguém, né? Se tem pouca, ele faz alguma coisa. Sempre tem o infeliz. Solve, amante das cordas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba. Galera, hoje eu trouxe a mamãe. Por quê? Porque pra você que é hater e quer falar mal de mim, é fácil. Agora eu acabei de falar mal de mim com a minha mãe do lado. Vou chamar minha mãe. Aí, moleque, eu vou te bater até te virar do aviso. Vamos lá, reagindo alguns haters, ideia do Fredão. Quero agradecer toda a nossa equipe aí e avisar também que tá valendo a Black Novembro, hein? A gente vai estender por mais 10 dias a promoção dos preços. Então, convido você a vir fazer parte do Tino Alabama. O único link na descrição aí. Vamos lá. Primeiro aqui, esse aqui, eu tô com um nó na garganta de ler isso daqui, ó. Por isso que eu vou precisar da sua ajuda, mãe. É o seguinte, ó. Contextualizando. Foi uma aula que eu dei pro Arthur. Né? Então, aquelas aulas lá de violão que meu filho fez e tal. E eu fui rever a aula. Que eu falei, ah, possível. O que eu falei nesse vídeo? E eu falei pro Arthur, mãe, que a pestana, quando vai montar a pestana, é uma bosta. É difícil. É um saco de fazer aquilo. Agora veio o comentário aqui desse cara. Entrega tua vida ao Senhor Jesus, meu amigo. Não ensina o seu filho a falar coisas. Não falar essas coisas, mano. Crianças com boca suja. Já tem demais. Mas é triste ver você cultivando algo tão ruim na sua e na vida dele. Então, eu acho que o cara entendeu errado isso daí. Por quê, mãe? Mãe, por quê? Veja bem. Você não falou pra ele comer bosta. Você falou que é uma bosta. Porque pra sujar a boca tem que comer a bosta. Tem toda a razão. Cara, por isso que eu falo. Ensinamento é algo maravilhoso. Eu não tinha pensado por isso. Ele entendeu errado, então. Ele entendeu errado, coitado. Sabe o que é mais engraçado? Tem muita gente. Não sei se a maioria daí sabe, tá? Mas eu venho frequentando. Não sou convertido, mas eu venho frequentando a igreja evangélica há um bom tempo. Aliás, a mãe foi comigo. Você gostou lá do Vitão, né? Vitão. Vitão é foda, né? Pastor pica, mano. Eita, pastor. Ô, cara, pica, velho. Vitão, beijo no teu traseiro, irmão. Que coisa absurda. É o melhor pastor que eu já vi na minha vida. E de verdade, cara. O que eu pensei? O moleque de 7 anos de idade. A palavra bosta é algo sujo e nojo. Cara, esse moleque vai tomar muita porrada na adolescência. Se ele crescer falando cocôzinho que sai do bumbum. Mano, fala sério, cara. É, esse é o bom da morte. Se tivesse falado palavrão como eu falava antigamente, que vomitava tudo aqui, é uma coisa, velho. Agora, bosta, velho. Encarece como palavrão. E anos, anos que eu tô... Bosta de alguém pensar que eu sou bosta, né? Eu sou um cu. Mas o que é mais legal é que, ó, eu venho estudando há muitos anos. Eu tô apaixonado pela Bíblia, cara. Assim, é... Que livro fantástico. E tem várias pregações, várias pessoas com suas interpretações no YouTube que... Uma é mais legal que a outra. Enfim. Cara, o que eu aprendi com todo esse tempo? Uma frase que você deve conhecer, você que fez esse comentário. Antes de você querer falar do cisco no olho do outro, tira a trave que tá no teu olho. Olha, eu terminei bonito, hein, mãe? Não precisa falar mais nada. Tá, essa aqui eu fui foda, hein? Não precisa falar mais nada. Loco. Próximo comentário. O próximo comentário foi no Ao Vivo que eu fui tocar lá no evento da Tajiba, o TDT Show, que foi sensacional. Foi do caralho. E esse comentário aqui é legal, porque vai ter coisa pra gente conversar aqui, ó. Eu tava tocando lá. Aí o Carlos Serafim, que é o retarista do canal, colocou, essa música Santo é Incrível, que é a música que eu fiz pro vô. Aí o Fredão... Pra quem não sabe, dá licença, pra quem não sabe, Santo é o nome do meu pai. Então ele fez essa música em homenagem a ele. Boa. Contextualizou tudo aqui. Aí o Fredão colocou, aê, Tina Alabama. E o Jaú colocou, Alabama está nervoso. Ele está tocando como amador. Técnica ruim. Ô Gui, põe um trechinho na sequência aí do meu play lá. E aí 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 Ai, o que você achou do que você viu agora, mãe? Eu acho assim, o cara falou que tava ruim? A técnica ruim, falou que tava tocando como amador, tocando como amador. Tá, ele entende o quê? O cara é Jaú o nome dele, só tá escrito Jaú, não tem como saber o que ele entende, mãe. Ó, veja bem, é muito comum, acredito eu, de pessoas que às vezes nem entendem de um determinado assunto, mas vai dar palpite, porque falar é fácil, vai fazer. Vai, trouxa. Mas sabe o que acontece, mãe? É assim, o cara... E outra coisa, você quando gravou essa música, faz muito tempo atrás. Nada a ver com o agora. Não, porque agora você, lógico, cada dia que passa, você vai melhorando, você vai melhorando, só que você tem que tocar essa música conforme você fez a gravação. Ah, sim, a composição, é verdade, é verdade, agora entende. Tem que entender o contexto. A grande verdade é o seguinte, Jaú... Vai tomar nu! Mas, Jaú, vamos lá, dois contextos aí. O que vai falar, mãe? Você parece burro! Primeiro... O cara que manja, mãe, o cara que sabe tocar, o cara não perde tempo de ir no vídeo de alguém fazer isso. Enquanto ele vai lá ficar caçando pelo em ovo, ele tá estudando, ele tá praticando, por isso que ele é bom, entendeu? Diferente de cara que fica caçando pra falar merda. Mas, enfim... Jaú, você tem razão em uma coisa, cara. Eu, de fato, lá no evento, cara... Olha, eu fiquei bem preocupado lá. Mãe, eu preciso te desabafar isso com você. Eu cheguei lá no evento pensando, caralho, eu vou tocar aqui num evento... Diferente de fazer, que nem eu fui fazer um workshop em Joinville. Era o meu workshop. Quem tava lá era pra me ver. Então, porra, eu voei lá, né? Porque quem tava lá curte o meu trampo. Então, eu fui lá no evento da Tajima bem apreensivo. Eu fui lá no evento pensando, porra, mano, vai tá Cacau, vai tá... Juninho Afré não foi. Vai tá Cacau, vai tá Eduard Danui, Teodornelas. Vai tá o time foda da Tajima lá. E o público desses caras deve ser completamente rigoroso, né? Vai que os caras me olham tocando e falam... Ah, que bostinha ali e tal. Mas, cara, eu pus o pé lá. Veio uma galera tirar foto comigo. Eu pus o pé lá, veio uma galera chegar pra mim e falar, Alabama, eu me curei de uma depressão assistindo os teus vídeos. Alabama, eu voltei a tocar guitarra por tua causa. Alabama, isso, Alabama, aquilo. E isso foi me acalmando de uma tal maneira. E quando eu subi que meu workshop foi no segundo andar, tava rolando palco simultâneo. Lá embaixo e lá em cima. Meu, lá em cima lotado. Não tava assim, mas lotou enquanto eu tava passando som da galera já esperando pra assistir o workshop. Cara, aquilo me deu uma energia tão foda, tão bacana, tão legal. Então, assim, Jaú, me desculpa, cara. Se eu errei uma ou outra nota lá, são músicas bem complexas. Peço desculpa a você, a toda a sua sabedoria musical. Imagino o insulto que foi pra você me escutar, cara. Mas a galera que tava lá curtiu bastante. Jaú, na próxima tenta ir pessoalmente, que às vezes o reverb do lugar disfarça melhor as notas erradas. Vamos lá, próximo, mãe. Ó, tem uma pra você aqui, mãe. Pra mim é. Eu não toco. O cara escreveu, mano, limpa a escala dessa guitarra. Manda o estagiário, sei lá. Eu não sei por que eles falam isso, mas minha mão é porca, meu. Cadê aqui a guitarra? Eu sei até que vídeo foi esse. Mas tem um vídeo que nós gravamos, eu ensinando a limpar. É, mãe, você nunca mais fez isso, mãe, é culpa a sua. Mas eu ensinei. Ó, não vai dar pra ver, né? Dá pra ver quando é... Dá pra ver sim. Não, dá pra ver você, eles não vão conseguir ver. Ah, eles não vão ver. É porco. É... É sujo, é porco, mas é raiz, mãe? Mas é lógico que você tá sendo usada. Ó, um reclama que é Nutellinha que tá nervoso, o outro fala que eu sou porco raiz. Não, mas acontece que quando ela é usada, ela não tá abriando. Ela tá sendo usada, ela tá limpa. Eu penso assim... É uma guitarra sem risco, sem batidinha... É porque não tá usando, mãe. Então tá aí. Tá, toca aqui, mãe. Então vamos deixar ela suja mesmo, né? Deixa ela suja. Suja, suja. Então, votado aqui. Deixa nos comentários se vocês querem outro vídeo da Dona Serling limpando todas as minhas guitarras e os três pares de tênis. Ou se a gente larga suja, meu. É isso que eu lembrei disso. Porque eu conversando com o pai de um aluno e ele que comentou desse vídeo que eu nem lembrava mais e mostrou pra mim o vídeo e falou assim, e o legal que eu fiz e deu certo. Pronto. Precisamos gravar uma atualização, mãe. É. Vamos lá. Alabama. A tua mãe te acertou com um fio de luz na cara? Ô! Esse daqui, ó. Esse daqui eu acho que foi de boa. Eu acho que foi o dia que eu cortei o cabelo, mãe. Que eu fiz o... Não dá pra ver mais o risco. É, mas eu pensei nisso. Já sumiu, né? O risco. Dá, tá bem sutil. Tá bem sutil. Esse aqui eu acho que foi engraçado. Quando a cara... Apanhou. Apanhou da mãe. Apanhou do seu filho também, né? Bateu nos dois, né, mãe? Ó, depois o Gui vai pegar um trechinho da aula de violão, que eu e o Arthur tinham acabado de cortar o cabelo, velho. Tão os dois com o mesmo risquinho. Até sobrancelho, ó. Isso aqui, sabe o que é, mãe? Crise da meia-idade. Você quer se sentir mais jovem. A molecada toda faz isso aqui, ó. Ah, faz em mim também aí, velho. Tá certo. Tô muito celerta ao cima. Tá vendo? É por isso que eu me fodo. Olha a mãe que eu tenho. Tá ao cima. Tem que fazer mesmo. Galera, não se esqueçam aí do like, ó. Dona Celia aqui fazendo toda a parte interessante do vídeo aqui, velho. Ah, isso aqui é um idiota. Desculpa. Lembra que eu falei pra você que eu fui lá pro Rio de Janeiro, eu conheci o Theo Becker, que é aquele ator que o cara me tratou que nem Deus, levou o Arthur lá no condomínio dele pra brincar, subiram na árvore, se divertiram. Tá, o Theo é um cara que ele teve um problema na televisão, mas não foi... Enfim, é uma história muito difícil de contar abertamente, assim. Mas é uma história que não foi 100% culpa dele. Mas a galera, em vez de ir atrás e conhecer a pessoa, né, a galera toma aquilo como verdade e pau no cu, né? Afinal, tudo que aparece na televisão é verdade, né? Enfim, quando eu fui pro Rio, eu conversei muito com o Theo e ele me ajudou no problema psicológico, a gente conversou pra caralho e tal. É um puta cara. Puta paizão. Sensacional, cara. E aí a gente postou uma música agora, que a gente gravou juntos, e o cara escreveu aqui, é o babaca do Theo Becker? Tipo, mano, galera, de verdade... Não conhece, né? Não conhece a pessoa. Só vai atrás, porque... Aliás, o que mais tem nos dias de hoje é isso daí mesmo. Sempre teve. Sempre teve. A pessoa não sabe. Ela põe uma coisa na cabeça, ela fala da pessoa sem saber se aquilo é real ou não. O importante é pra ela falar. Sim, e até mesmo... Ah, mas ele realmente foi lá atrás... Tá bom. O cara não pode... Ele continua com a sua essência, mas ele não pode ter mudado? O Theo que eu conheci é incrível, cara. De verdade. Puta irmãozão que é o cara. Então não pode ter mudado? Ó, vai o cara lá, o Vinícius Ramos lá, vai falar da Bíblia com você, véi. Você tem que perdoar os outros, véi. Tá louco, mano? Vamos lá. Uma aula minha. Fredão sempre ali, né? Show! Pentas, Alabama, total. Aí um outro aqui, útil demais. Aí o Jardam. Jardam? Jardam. Muito mal explicado, entendi nada. Só descobri depois de ver várias vezes. Aí o Fredão respondeu. Ah não, brother. Você não pode estar vendo o mesmo vídeo que eu. Bom, é difícil porque eu gravo aulas e a minha didática é famosa. Eu tenho 20 mil alunos hoje por conta da didática. O Alabama é o melhor que o Thaís do Brasil? Não. Mas o Alabama é dono de uma das melhores didáticas do Brasil? Porra, isso eu ouço muito e agradeço de coração. Mas é difícil nivelar quando se trata de uma aula pra YouTube. Porque eu não sei quem é o cara. Então assim, às vezes o cara, tadinho, como que é o nome dele? O Jardam. Às vezes o Jardam, porque o nome dele é difícil. Ele tem dificuldade até pra escrever o próprio nome. Aí ele vai tentar entender o que é uma escala, por exemplo. Ele vai entender que é escada. Aí ele vai lá no quintal dele e vai falar, mas como que eu vou tocar isso? É difícil padronizar pro YouTube, sabe? Então Jardam. Jardam. Não sei o que deu certo. Cara, tem aula minha do zero a qualquer outra coisa aqui. Quero do zero ao jazz. Então você pode pegar uma aula assim que seja mais apropriada pro seu momento, sabe? Tipo, o que é um acorde maior? Ou como que é o nome das cordas do instrumento e tal? Mesmo porque eu vejo aqui na escola situações que às vezes pessoalmente o professor explicando pro aluno, ele demora pra pegar, pra entender. E às vezes uma coisa até mais difícil pro mesmo aluno, no outro dia, ele pega rápido. Então depende também até do estado psicológico da pessoa e tudo mais. Às vezes aquele momento que ele viu, ele não entendeu e depois ele reviu, foi ver de novo do... E de novo, de novo, de novo. É, mas aí ele já tava bem, já entendeu, já ficou tudo. No fim da história, então, o Jardam, ele pega depois. Aí eu vou fazer se ele pega ou se ele não pega. Eu não quero nem saber. Ou não importa, porque às vezes o cara assiste várias vezes, mas ele pega no final, né? É, no final sempre pega. Vamos lá, o último aqui, vai. Eu deixei por último, porque isso aqui tem a ver com o Arthur, mas não diretamente nele. Nas aulas que eu fiz com o Arthur, foi porque a gente, eu tava gravando um curso de violão. E aí o Arthur me pediu um violão, eu dei pra ele e usei o Arthur como um laboratório. Então foi legal, porque as dúvidas do Arthur, eu acrescentei novas aulas no curso, porque o curso tava pronto. Aí eu falei, mas se meu filho tá tendo dificuldade nisso, e se eu gravar uma aula disso a mais? Aí eu gravei várias aulas de reforço, que eu chamo no curso, aula de reforço, que é eu estudando junto, eu mostrando de novo, só que por outra perspectiva e etc, né? Aí o cara que escreveu, eu dando aula pra Arthur, aula top. Toda essa enrolação pra vender curso, que M, que você já sabe que é que merda, né? Esse aqui, ele tá dentro da Bíblia porque ele não pôs merda, que só pôs o M. Toda essa enrolação pra vender curso, um momento único, maravilhoso, perfeito, meu com meu filho, beijando, porque eu amo de todo o meu coração esse menino, eu dou todo o carinho do mundo pra esse menino. Gravo ele aprendendo, 300 mil visualizações, porque a galera sentiu o meu tesão em estar ensinando o meu filho alguma coisa pra alguém falar que eu tô enrolando. Enrolando quem? Tô enrolando meu filho? Eu tô enganando meu filho, cara? O que você acha disso, mãe? Mãe, por favor, olhe pra câmera. Ó, eu vou só falar uma coisa, vai. Me desculpa, mas... Ai, eu mandaria. Interna. Ai, não, minto. Você falou em mandaria? Tinha mais um, mãe. Ó, galera, não achei esse último aqui, mas eu lembro o que aconteceu. Eu postei um vídeo sobre chegando nos 100 mil inscritos lá no meu Instagram. Aliás, segue lá, cara. Pô, moro em Alabama e tal. E aí, eu postei lá, TBT dos 100 mil total, e um cara escreveu lá, tudo roubou. Esse eu até respondi. Sabe o que é, roubou? Tá roubando? Tá roubando. Uma galera que compra inscritos. E eu acho isso a coisa mais medíocre do planeta. Por quê? Porque são números que não interagem. Então, se você tem uma quantidade alta de números e ninguém interage, o YouTube vai começar a não entregar mais os vídeos e tal. Uma coisa é você fazer campanha pra divulgar algum vídeo e ter inscritos reais e tal, né? Então, o cara, dando a entender, porque foi na época que eu tô fazendo merdas. E não é época que eu tô fazendo merdas. O meu canal foi de 90 mil pra 300 mil. Assim, tava tendo 27 mil novos inscritos por semana. Tava um absurdo essa época, assim, de novos inscritos, né? Aí o cara colocou lá, metade disso é roubou, alguma coisa assim. Mãe, isso é inveja. Esse eu senti. Não, não só, na minha opinião, isso é inveja, como é incapacidade da pessoa também. O que que ela, penso eu, é bom, acaba sendo inveja, né? Porque a pessoa, ela, de repente, ela fala, pô, por que que o cara consegue e eu não consigo? Por que que... Então, ela fica aquela coisa, sabe? Só que esse eu respondi. Você responderia esse cara? Ah, eu mandava tomar novo. Tá vendo a escola que eu tenho? Tomara que eu ache o print pro Gui colocar. Ô, Gui, pode pôr minha resposta também aí. Não, mano. Tem que ir tomar no cu mesmo, né? Não, não vou. Ah, se foda. Não, não vai se foda. Ai, que caralho, velho. Ó, espero que vocês tenham gostado. Se vocês verem algum comentário hate, tira um print. Me manda lá no direct, lá, que eu vou salvando pra fazer a edição número 2 aqui, desse vídeo. Ó, espero vocês, então, na minha Black November. Mais de 20 mil alunos agora, cara. O bagulho tá foda, velho. Ó, obrigado pelo carinho. Inscrição, notificação. A gente vê na próxima. Valeu? É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.